Olá pessoal, tudo bem? Eu com o microfone novo e a TV ADFIP está no ar. E hoje a gente veio para registrar um evento que acontece aqui dentro da instituição com os responsáveis pais dos atendidos, com os profissionais que desenvolvem assessoria escolar aqui na ADFIP. Vem comigo! Música 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 Ana Paula Gonçalves Tranchi participando dessa reunião importante aqui na sede da ADFIP com os profissionais que atuam na assessoria escolar e também com as famílias dos atendidos e hoje ela veio como mãe da seu depoimento. Ana, eu fiquei emocionada e tenho certeza que muitas mães também ficaram da forma que você aborda toda a trajetória do Gu aqui na Terra. Lúdia, não tem como não se emocionar e eu faço questão sempre de estar junto com as mães porque muito do que eu sou o que eu sou hoje, é difícil falar né, veio da força dessas mães de participar lá atrás, de ver as dificuldades, entendeu? E eu quis trazer hoje da importância dos nossos filhos estarem na escola e que assim como a maioria, eu também passei por medo, por angústia, né Lúdia? Eu sempre trago essa história do Gu, porque eu era presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, eu era vice-presidente da ADFIP e eu fui uma das últimas mães a colocar o Gu na escola. E eu criei uma batalha enorme comigo mesmo, porque o Gu tinha paralisia cerebral muito importante, então ele não andava, ele não falava, ele alimentava por sonda, usava fralda. Então era bem difícil né, e com baixa visão, e ele escutava muito. Então qualquer barulhinho, o Gu funcionava. E foi um processo difícil, depois de eu já estar lá, me sentindo assim, puxa eu prego a inclusão, mas o meu filho não. E eu sempre, desde o primeiro instante, que me propus a criar um centro de reabilitação, era para o Gustavo fazer parte só da ADFIP, porque tinha que ser bom para ele, para ser bom para os outros, né? Eu sempre pensei muito nisso. E aí eu decidi conhecer as escolas, Lúdia, e foi um processo mais difícil, porque mesmo as escolas que eram consideradas mais inclusivas, já na hora, Lúdia, não, essa escola não tem como receber seu filho. E foi na última escola, que foi numa creche, que eu fui super bem acolhida. E ali eu percebi que a melhor coisa que eu fiz para a vida do Gu, apesar das broncas da minha mãe, né, do medo de todo mundo, do meu próprio medo, mas foi a melhor coisa que eu fiz para o Gu. Que eu pude devolver a ele o direito de ser e de estar com outras crianças. E o Gu pôde proporcionar para as outras crianças um mundo muito bonito, onde as pessoas convivem com as diferenças. E cada um queria ajudar ele de alguma forma, carregando a mochilinha, empurrando a cadeira, ensinando ele a fazer as atividades. E ele prestava atenção. E o Gu só falou, mãe, foi na escola, ouvindo os coleguinhas. Porque ele estava com quase oito quando ele aprendeu a falar a mãe, Lúdia, a vida inteira eu falava a mãe. Mas ouvindo os coleguinhas, ó, a mamãe chegou, a mamãe chegou. E aí ele aprendeu a falar a mãe. Então, eu não consigo olhar para a história, para trás, e não imaginar o Gu fora da escola. E é isso que eu quis trazer para as mães. Quanto é importante a gente proporcionar. Se eu quero uma sociedade inclusiva, a gente tem que estar na sociedade, Lúdia. E que os medos a gente precisam ser superados. Lúdia, 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 Lúdia. Ju, nesse momento, ouvir as famílias para saber como é que está o desempenho dos seus filhos nas escolas. Sim, a gente vai agora começar esse semestre com esse papel importante de informar sobre a assessoria escolar. Que tem muitas famílias chegando e não conhecem esse trabalho importante do nosso centro de inclusão, que é a assessoria escolar. Então, nós vamos informar o que a gente faz, quem nos recebe na escola, quais são os profissionais que participam, qual é o papel deles e o feedback todo que nós damos para as famílias. É um momento muito especial, tem um café para recepcioná-los, né? São pessoas que já estão aqui na instituição todos os dias, só que agora vocês vão ter um olhar mais diferenciado, um olhar mais hepático, né? Para saber desse feedback, né? Se está dando certo, o que pode melhorar, não é mesmo? É um momento de ouvir também as famílias, as dificuldades que eles encontram nas escolas, né? O que eles desejam. Então, é um momento especial que a gente vai ter com eles. Música O Will Saboia, que é o pai da Rafa, a nossa querida, que participa da dança, agora está no circo, a Rafaela, que já é conhecida, popular, né? Nossa, Rafa. Will, essa reunião hoje é tão importante para falar um pouquinho sobre assessoria escolar, um trabalho que a gente desenvolve há tanto tempo aqui em Poços de Caldas, dentro da instituição e também fora, dentro das unidades escolares. Para a Rafaela foi muito importante durante todo o progresso dela, processo estudantil, desde a creche, né? Os primeiros anos iniciais, onde a Defip acompanhou, né? Desde a parte cognitiva, motora, dificuldade em matérias específicas, né? Sempre teve presente desses sete anos e meio que a gente está na Defip, né? E continua hoje, né? Criando uma conexão com as escolas, procurando saber quais as dificuldades da Rafaela e trabalhando em conjunto com a educação dos colégios, né? E, lógico, ela está num processo de aprendizagem, desenvolvimento e o colégio é muito importante para isso, né? E nisso entra também um trabalho participativo da Defip que ajuda a fazer com que ela tenha uma melhor adaptação no colégio. Participação da família é fundamental também. Sem dúvida, né? Eu também já fui professor num colégio onde isso é muito fundamental, né? Um colégio que valorizava muito isso, o qual também foi muito importante para a Rafaela, né? Música E, lógico, ela está no colégio onde isso é muito importante. E, lógico, ela está no colégio onde isso é muito importante. Simone da Silva, que é mãe do Vinícius, que é atendido da instituição há seis anos. E a Simone, melhor do que ninguém, para falar para a gente como é que é feito e desenvolvido a assessoria escolar aqui dentro da instituição e também na escola juntamente com o Vinícius. Gente, aqui tudo é exemplar. Tudo é exemplar, todos os profissionais que ele passa, gente, eu mesmo gosto de cada um, ele também, né? Ele abraçou muito bem cada um. A gente vê uma desvoltura cada ano, cada mês, né? Então eu sou muito grata à instituição por tudo, por tudo que vocês fazem. Amento mesmo, né? De sempre. Não só dele, como o meu também. Eu falo que eu sou muito acolhida aqui. Aqui é a minha família. Eu me sinto muito acolhida aqui, demais. Quando ele chega com alguma dificuldade na escola, as profissionais ajudam da melhor maneira. Eu trago aqui para a Defip, aí junto com essa parceria a gente vai na escola para conversar, né? Para a gente buscar uma melhoria, tanto para eles quanto para ele. Então tem sido muito bom. Agora nós vamos ouvir esse artista aqui. É o nosso, é o Indiozinho? O pessoal te chama de Indiozinho? Chama? Lá na escola também? Sim. Como é que é teu nome mesmo? Vinícius. É o Vinícius, esse é artista também aqui da instituição. Como é que é você na escola, Vinícius? Ah, tudo ótimo. Tudo ótimo, mãe? Tudo ótimo mesmo? Sim. Tem alguma matéria que você está com dificuldade? Português. E você já falou aqui para as profissionais que você está com dificuldade em português? Sim. Você tem mais dificuldade em ler ou escrever? Ler. Escrever um pouco. Olha lá a mãe te entregando. A fase me entregar? Ler e escrever. Né? Uhum. Mas qual matéria que você gosta mais? Artes. Artes? Você gosta de fazer arte, então? Não, artes. Arte, pintar. Você é obediente lá na escola? Não é muito arteiro? Mais ou menos. Como é que é? Mais ou menos. Você é quietinho ou não? Meio. Meio quietinho? Eu falo muito. E aí? Como que a gente vai resolver isso agora, hein? Hum, não sei. O que que a gente faz, mãe? Assustar as engrenagens. E tem a consciência, você viu? Tem a sala, né? Uhum. Olha que bacana, ó. Você tem a consciência que precisa melhorar, né, mãe? Tem que trabalhar isso todos os dias. É verdade. Eu vou melhorar dos meus estudos, para o meu comportamento, de um bom aluno. Vou tirar notas boas e eu vou ser boas. O que que você quer ser quando crescer? Policial. Para ser policial, tem que estudar. É a resposta, hein? Sim. Juntos somos mais. Que belezinha. Então vamos lá, terminar aqui, então, com a participação do Vinícius, que é o nosso fofinho aqui da Defip. Está sempre participando da TV Defip. Vamos terminar, então, com 3, 2, 1... Juntos somos mais!